e fala meus amigos do canal força natural tudo bem com vocês tudo bem que bem bem vamos que vamos vamos fazer um vídeo curto aqui é só para mostrar para vocês que hoje nós amanhecemos novamente com dia chuvoso nós estamos aqui na região do clima bom tá certo do clima bom ali é santos o nativo que mostra marcelo no seu dia a dia o tempo a temperatura a temperatura mal fala né mas eu só falo que tá quente né mas eu não digo a temperatura mas a gente fala do tempo já dá para você ter a noção que tá quente se tá mais fresco né se o tempo tá mais frio que o frio daqui deve ser o que 23 graus 23 24 graus eu tô aqui com a na malta vou deixar ali no trabalho trabalho e depois vou ir para o trabalho também né nota é boa tarde gente olha aí boa tarde então aqui tá toda a movimentação aí que eu já falei para vocês do clima bom que é bem agitadozinho aqui a região de comércio do clima bom e nós estamos indo aqui em direção lá a ferrão velho né para deixar a semana lá na área que ela vai trabalhar e depois eu piso para o farol para também para o meu meu local de trabalho tá certo vamos trabalhar até 19 hoje novamente então muito boa tarde a todos né gente tá gravando aqui no hora da tarde vamos que vamos estamos aqui mais um dia graças a Deus e eu vim por dentro aqui já para me livrar do trânsito ali da bomba do Gonzaga né acho que já adiantou bastante aqui entrando por aqui já deu certo eu nunca tinha feito essa rota aqui não mas eu acho que já deu muito certo porque se eu fosse mais por lá provavelmente ainda estaria ali tentando entrar na bomba do Gonzaga e eu já tô bem aqui na frente aqui do lado direito é o restaurante do Pereira né onde a galera gosta de comer esse horário comida boa comida caseira né já muitos anos aqui o Pereira trabalha aqui eu já quando eu trabalhava com vendas que atendia essa região daqui do clima bom a gente sempre no horário do meu dia às vezes vim aqui almoçar também a comida é boa comida caseira e é isso os vendedores e entregadores de mercadoria sempre sabe um bom lugar para comer porque geralmente é um lugar barato e um lugar também é que a comida é boa e serve-se bastante né é muita comida assim e a galera gosta de comer a galera que pega em peso os entregadores e entregadores pessoal que faz entrega de bebida refrigerante cerveja essas coisas eles trabalha no pesado né então tem que comer bastante para poder ficar é preparado para entregar mercadoria nós estamos aqui ó no Osman eu não sei se eu já eu gravei um vídeo aqui mas parece que eu perdi o vídeo não sei se foi isso mas estamos aqui no Osman vamos entrar aqui para a esquerda aqui que é o terminal de ônibus do Osman é Osman fica aqui coladinho com clima bom é um bairro bom de morar né tudo calçadinho aí do lado direito é o terminal de ônibus do Osman Loureiro e nós vamos entrar aqui à direita porque a gente já vai sair lá lá Santa Amélia ali na Avenida da Santa Amélia aqui já é considerado Santa Amélia tá pessoal esse bairro aqui onde tá o Osman é considerado Santa Amélia maravilha então vamos que vamos bora aqui bora muita gente assistindo o vídeo aí do da lojas pernambucanas de ontem foi inauguração da lojas pernambucanas e eu quero dizer a vocês que aquela capa lá tá é obra da Ana Malta a fotógrafa Ana Malta foi que tirou e que aquela menina que trabalhava eu acho que eu tô ali ó eu acho que é ela aquela que a gente deu carona no dia Elielbinha como é que chama Elielbinha eu acho que era ela boa tarde Elielbinha um abraço para vocês saudade então pessoal Elielba é amiga da Ana Malta que eu acho que era ela que é por ali eu acho depois eu vou mandar o corte do vídeo para Ana para ver se é e se for a Ana manda para ela um grande abraço aí para Elielba que ela sempre tá comentando nossos vídeos também valeu obrigado aí sempre tá lá nos comentários deixando um abraço para Ana Malta é mais uma colaboradora do programa criança feliz é isso aí são amigas já no da secretaria de ação social assistência social então pessoal nós já estamos aqui ó já avançamos bastante nos livramos do trânsito ali da bomba do Gonzaga já saímos aqui ó na rota aqui em cima deixa eu passar esse caminhão aqui e a gente adiantar bom então vamos agora virar para a direita aqui já na avenida da santa amélia e vamos cair dentro aqui para gente chegar já já ali para deixar na a moto correr rapidinho para o farol Eita vida corrida meu Deus do céu mandar um abraço aí ao ao Jair um abraço aí ao deixa eu ver se eu lembrar o nome da galera rapaz tem um cara que tá falando que é de São José da Laje eu não lembro o nome dele me desculpa meu amigo eu não lembro o seu nome São José da Laje eu vou anotar novamente o nome dessas pessoas novas que estão chegando e essa semana chegou bastante gente no canal o canal tá perto bater os 10 mil ou seja os 10k né que como chama né 10 mil inscritos no canal não é a gente imagina que vai demorar muito para chegar e realmente demorou né se a gente for olhar para trás aí foram dois anos aí de trabalho diariamente nesse trabalho corrido aqui que não é fácil a gente sabe que é uma correria muito grande para poder gravar conteúdo editar conteúdo publicar conteúdo não é responder a vocês pelo YouTube responder a quem me chama lá no WhatsApp não é pesquisar as coisas que estão acontecendo para poder trazer informação boa para vocês então assim gente é uma trabalheira que vocês não imagina mas a gente faz com muito gosto porque é o que a gente gosta de fazer também é nas horas vagas tá nosso hobby tá bom e com isso aqui não existe tristeza quando você mete a cara cara nem negócio do YouTube se você tá focado não existe tristeza não existe depressão não existe nada é só alegria a gente trabalhar vezes quando a gente amanhece um pouquinho morgado né meio sem querer gravar isso é natural às vezes cansado né acontece de você amanhecer um dia ou outro cansado e aí você acaba não vamos descer aqui ó eu vou deixar na moto lá embaixo para pegar o ônibus e eu não vou nem até lá a escola senão eu vou chegar atrasado vou deixar ela ali no na rodoviária Zinho aqui embaixo né na moto é com certeza eu já agradeço e de lá ela 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 já pegou o ônibus que daqui a pouco passa o ônibus e e vai para escola porque ela já largou do outro aí já correu para casa já foi trocar de roupa para poder pegar essa carona comigo já fiquei esperando ela a gente já saiu entendeu na hora assim em cima da hora que eu saio de casa para ir trabalhar eu já dei uma corridinha até aqui para deixar ela para poder e ela não ficar lá no ponto lá em cima porque ontem não foi ontem foi ontem 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 de ontem a a a a a anamado passou duas horas no ponto duas horas não chegou era para pegar de uma hora chegou duas e quase dois e dois e meio acho dois e vinte foi então assim ela chegou meu dia e pouco lá no ponto 12 15 chegou mais de 2 e 20 lá no na escola é mais como o pessoal sabe que aqui o acesso é é diferenciado né de ônibus aí o diretor desentende que a situação é essa e ela vem de outra escola e também né acabou foi a primeira vez que ela chegou é digamos assim atrasada eu vou deixar ela aqui daqui o retorno deixa eu fazer a volta aqui daqui o retorno e ela vai para para o ponto ali e ninguém não pôr no ponto ali será que já passou o ônibus vai com Deus tchau gente tchau pronto ela vai ficar aí no terminal daqui a pouco se deus quiser o ônibus passa qualquer ônibus que passar aqui tem dois dentro do rio não tem outro ela pega e aí vai embora e a gente agora agora nós vamos pisar para o farol tá certo vamos lá vamos que vamos aqui é para quem não conhece aqui é fernão velho tá pessoal anda mal tá trabalhando uma escola aí em fernão velho todo dia é essa correria de lado da vem de lado do pio para cá pega dois ônibus para chegar aqui então não existe nada fácil gente nada fácil as coisas que são muito fácil pode saber que outras problema né ou uma hora outra desmorona tudo então as coisas são realmente assim para você encarar a vida é assim para você encarar os desafios quando ela veio para cá foi chamada para trabalhar aí ela ficou com bastante receio com medo do coisinha aqui eu digo calma rapaz você precisa ir lá ver como é que é entendeu e depois você vai tomando a sua decisão depois que conhecer não pode ser assim de imediato e assim ela fez e graças a deus tá dando super certo ela gosta demais do local de trabalho dela é os professores a direção são maravilhosos com ela e ela está muito feliz no local onde ela está trabalhando se ela fosse ter né o preconceito né do local onde ela ia né devido à distância não era nem preconceito de de do local era a distância o medo da distância de de pegar dois ônibus eu acho que a Ana Malta praticamente é só trabalhando em casa praticamente o tempo que ela trabalhou fora de casa trabalhava bem pertinho de casa praticamente era vizinha o trabalho dela então assim nunca foi de estar pegando ônibus para ir para o trabalho só um tempo que a gente ficou ela tinha um salão lá onde a minha mãe mora e a gente morava aqui em cima aí ela vinha de lá de baixo para cima de de pé de pé não né de ônibus então foi só nesse período o restante sempre trabalhou é em casa que ela tinha salão e a saída dela de ônibus era de casa para 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 o centro para o shopping e aí ela ficou assustada quando ela viu que tinha que pegar dois ônibus o bairro é um bairro desconhecido dela que ela nunca tinha tinha assim ido então ela ficou rapaz será que vai dar certo é muito longe eu ficar por lá perder ônibus à noite não sei o que é então fica aquele né aquele conceito que você cria antes de conhecer o local tá lá maravilhosa o local de trabalho dela maravilhoso local de trabalho dela tá amando tá certo as pessoas as crianças que estudam lá os alunos dela ela 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 fala bem todos os dias meninos são super educado engajado diferente de outras escolas que ela já deu já deu aula entendeu os meninos lá são super educado é eu acho que a família né tem um tratamento com os filhos muito mais presencial até porque o bairro é um bairro pequeno não tem muito aquele aquelas turmas de criança né então assim o bairro é parece um bairro um interiorzinho então acho que dá para concentrar mais de você lidar com seus filhos ali né do que numa própria cidade grande onde tem é vários amigos que influenciam diretamente com o comportamento e educação da criança né então é isso nós já estamos aqui na santa amélia aí a construção do mirante santa amélia o mirante que eu chamo mirante pôr do sol de maceió tá certo já estamos por aqui já estamos por cá esses conjuntos habitacional aí galera ó é me parece que é ou da prefeitura do estado foi construído para retirar as pessoas aí que moram em locais assim de vulnerabilidade social tá certo é parece que é da prefeitura eu acho eu acho que é é conjunto para baixa renda tá o pessoal construído pra pra oferecer uma opção né de moradia para as pessoas de baixa renda e pessoas que moram em locais de 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 difícil acesso é com falta de estrutura urbana essas coisas né para melhorar né a vida a vida dessas pessoas deixa eu dar uma esticada aqui para poder a gente visar se não a gente não chega pessoal é aqui a pista é livre a a as vezes as pessoas desenvolvem muito a velocidade às vezes não então deixa eu aproveitar aqui que tá livre obra aí ó quem é que consegue me diga quem é que consegue transitar dessa forma aqui lá na fernandes lima lá do mal de gosmonteiro esse horário ninguém né ninguém eu acho se eu tivesse descido por lá se eu não tivesse levado na malta lá no infernal velho eu acho que eu estaria aproximadamente ali pelo o macro é bem provável que eu estaria ali na região do mar tá certo se não tivesse já nessa região estaria bem perto bem próximo mas como a gente viu por aqui eu só tô com medo de uma coisa assim choveu e encheu o riacho possível mas a chuva a gente só viu lá em cima né na parte mais alta da cidade nessa parte mais baixo a gente observa que não teve queda d'água por aqui ó não choveu tá tudo sequinho inclusive tá tá seco né então provavelmente o riacho do silva não vai tá cheio e vai dar pra gente passar porque se o riacho do silva tiver cheio a ponto de não dar pra gente passar a gente vai ter que voltar vai ter que voltar e aí é pepino porque aí eu vou chegar atrasado porque se eu tiver que voltar pela chão da jaqueira pra sair lá no jardim petrópolis lá em cima no atacadão aí ferrou tudo ferrou tudo minha gente estamos descendo aqui a ladeira da chão de bebedouro gente aqui é bebedouro chão de bebedouro tá aqui é chão de bebedouro e a ladeira de chão de bebedouro maravilha esse bairro aqui de que mora muita gente boa esse bairro aqui da chão de jaqueira de chão de bebedouro eu vim quando criança aqui com uma um tio meu que morava em arapiraca e quando ele veio para maceió ele tinha uns amigos de lá de arapiraca da mulher dele que morava por aqui e eu lembro que eu vim criança ainda com eles para cá eu acho que eu tenho que nove dez anos por aí é com eles para cá para essa região eu não lembro nem como foi que eu vim se foi se foi de ônibus se foi de táxi eu nem lembro eu sei que eu vim né e eu lembro que era um local assim que tinha umas umas barreiras tal olha viagem tá seco graças a deus vamos chegar já já no nosso local de trabalho vai ser até mais rápido do que se eu tivesse vindo por lá show de bola show de bola a minha única preocupação é assim aqui tivesse alagado da pessoal porque o riacho do silva alaga muito rápido aqui tá qualquer chuvinha aqui fica tudo alagado ó já tá alagado aqui do lado direito aqui entrando nessa rua tem uma parte ali que tá alagado a ponta é aqui do lado direito aí tá vendo a ponta aí pronto o riacho tá o que 50 centímetros abaixo do nível aí da aqui da pista tá mais ou menos uns 50 centímetros de 40 a 50 centímetros então qualquer coisa qualquer chuvinha aqui já fica cheio eu tenho vídeos aí no no é eu tenho vídeos aí no canal que eu mostro aqui cheio tem um vídeo até que eu nem passo os carros passam alguns carros passam mas eu nem passo porque eu digo eu não vou passar que de repente meu carro estanca puxa água para o motor e eu bato o motor do carro vai me dar prejuízo aí eu voltei e fui lá pelo tabuleiro tava indo para casa na direção contrária aqui que a gente tá indo e aí eu voltei é um perigo esse negócio do carro vindo lá para cá os carros vindo lá para cá é um perigo porque quem tá saindo dali não imagina que vai vir carro de lá para cá né porque aqui ficou praticamente inutilizado mas aí o cara tem que ficar atento ali quem vai sair também porque é um perigo e já estamos aqui ó subiu vamos subir a ladeira com o nome dessa ladeira meu Deus esquecer agora quem puder me ajudar aí deixa o nome da ladeira aí nos comentários que eu vou fixar em cima do topo aí tá certo deixa aí o nome da ladeira nos comentários que é super importante para a gente ficar sabendo e aí eu coloco lá no topo lá no topo é fixado o comentário com o nome dessa ladeira aqui que agora eu esqueci essa ladeira aqui pessoal eu lembro que as calçada era tudo detonada aqui não tinha aí o no governo do prefeito Rui Palmeiras ele fez essa calçada todinha aqui ó fez essa calçada para dar mobilidade aqui ó toda essa calçada aqui do lado direito aqui foi foi eles que fizeram na época da prefeitura do do Rui Palmeiras a galera que faz pensa que a gente não lembra a gente lembra sim pessoal a gente lembra essa essa calçada aqui ó do lado direito aqui toda foi feito no governo administração do Rui Palmeiras tá então você que tá na prefeitura faça as coisas porque o povo lembra costumam dizer o povo tem mente curta o povo não tem mente curta o povo vota muitas vezes em quem faz coisa errada por conveniência porque quer agradar quer tirar proveito de alguma coisa mas sabe o que cada um fez e o que não fez tá certo então assim eu sou muito digamos assim correto quando eu vou falar desses projetos que alguns dos gestores deixaram porque é importante a gente falar né é quem faz o bem quem faz as coisas certo então gente nós já chegamos aqui ó esse pessoal que atravessou aí estão saindo ali do hospital sanatório então então estamos passando em frente ao hospital sanatório aqui no Pinheiro né então já estamos bem adiantado aqui são só 12 horas e 29 minutos ou seja é deu tempo de eu deixar na malta lá pertinho do trabalho dela dava até para me arriscar ir até onde ela trabalha ia dar tempo e já estou por aqui ó já estou por aqui tá certo e eu vou e eu vou direto porque eu não quero ir pela fernandes lima não vou nada mais uma rota aí para para a gente chegar até próximo da praça centenário sem precisar andar na fernandes lima nem do voo de gosmonteiro só fiz entrar lá na na rota lá em cima tá vendo aí e para vocês verem que existe outras opções de vias para você fazer não fica só né é com a cabeça vidrada em fernandes lima e do voo de gosmonteiro você passeia tranquilamente muito bem aqui ó nessas outras vias a depender do horário tá tem que ver o horário lá vem uma ambulância ali do samu é uma unidade básica 07 tá indo ali provavelmente para alguma ocorrência e a gente tá indo aqui para o nosso setor de trabalho já estamos no Pinheiro e vamos descendo vamos descendo eu não vou para fernandes lima de jeito nenhum só vou para fernandes lima quando eu chegar lá embaixo tá lá perto já da 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 praça centenário aí que a gente vai para muvuca lá que ali é uma muvuca gente é a muvuca local de 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 colégio e tá localzinho cabuloso de você transitar viu um muvucão danado é um muvuca pessoal é muitas vezes mal educado estaciona carro no meio da rua eu nunca vi um negócio desse não eu trabalho no lugar onde fica próximo de todos colégios e é terrível é terrível só Deus mesmo para dar paciência a gente de ver tanta baboseira que essa galera faz aí é na porta desses colégios mas vamos lá vamos entrar aqui à esquerda lógico que não não é todo mundo tá pessoal não não são todos que vão porque vão para as escolas pegar seus filhos que fazem besteira né tem muita gente educada muita gente que sabe fazer o certo eu vejo pessoas que lá mesmo no próximo do trabalho por exemplo os filhos vão sair de uma hora o que é que eles fazem 12 e 10 12 20 eles já estão na rua do colégio estacionado estacionado quando o filho sai sai orienta para os filhos virem até o carro diz onde é que tá venha para cá tô aqui no carro ou seja não estaciona na porta do colégio fechando a rua fechando a avenida como muitos fazem e além do mais eu já vi eu digo porque eu vi né o pai que chega na porta do colégio para fechando o trânsito o filho tá lá vendo o pai esperando ele e fica conversando se despedindo dos amigos muito tempo e em cima assim de um minuto e meio dos minutos três minutos esperando lá o pai o filho se despedindo os amigos para poder ele sair da rua e a gente que fica atrás fica lá aguardando aguardando entendeu e tem que ser educado para não né buzinar né não não xingar entendeu você tem que você que tá sendo impedido o seu direito de ir e vir é que tem que ser educado para não fazer né é importunar essas pessoas que são de uma certa forma folgada né para na porta do colégio né fechando a rua não estaciona o carro e simplesmente fica deixando a galera que tá usando a via parado lá esperando a boa vontade é dele e dos filhos e eu já vi também outros pais super educado para numa rua distante desce com os filhos eu já falei aqui nos vídeos já já falei nos vídeos aqui tá eu já falei desce com os filhos distante do colégio estacionado o carro desce com a bolsinha das crianças e vai andando vai andando tá vai a o pé até a escola deixar os filhos que é o certo não atrapalha a vida de ninguém é ele deixa os filhos com segurança e tá tudo certo mas aí vai dar consciência de cada um né gente não é todo mundo que nascer para ser educado né e saber viver em convívio social né é no padrão aí da legislação né cumprir a legislação não tô dizendo aqui que eu sou o melhor que eu sou a pessoa que não cometo infração não é isso a gente comete vai lá vem cá gente comete infração no trânsito isso é não é não é o normal né que deveria ser mas é o que ocorre né a gente tenta evitar mais uma hora ou outra às vezes a gente ocorre de cometer infrações no trânsito aí devido a até o uso excessivo de vias você é a quantidade de veículo alguma coisa que acontece você acaba fazendo digamos é uma infração já estamos aqui na Virgínia de Campos bem pertinho já da Praça do Centenário e agora que que são 13 horas e 35 minutos olha que maravilha gente a gente como eu tô aprendendo aí andar em Maceió cada vez mais mais a gente vai aprendendo né que maravilha você vê que muitas vezes eu saio né aperreado pela aquela Avenida Via Express Avenida Menino Marcelo perdendo tempo por ali por dentro não sei que para quando chegar chegar atrasado hoje eu saí praticamente o mesmo horário deixei a Ana Malta no trabalho eu vim para cá e agora que é 12 horas e 36 minutos olha que maravilha gente 12 e 36 ou seja ainda tem um 44 minutos para chegar na empresa né então tá tudo certo nada errado o tempo tá mudado gente tempo tá ficando nublado aí vocês estão vendo que o tempo tá bastante nublado e e a gente vai chegando aí ao nosso ponto final desse conteúdo tá certo porque quando chega os 30 minutos aí encerra um vídeo e começa o outro do próprio celular e aí você vai ter que editar o vídeo porque para emendar o restinho do vídeo tem que editar e eu vou deixar esse vídeo sem adição por isso eu quero agradecer a vocês tá de coração já estamos saindo aqui ó na 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 Fernandes Lima vamos sair bem em cima é da Praça do Centenário e dizer a vocês que muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez não é não se esqueça antes de encerrar o vídeo de se inscrever no canal deixar aquele like tá certo e compartilhar bastante vídeo com os amigos deixa aí nos comentários gostaram gostou ou não gostou desse vídeo dessa rota como é que vocês viram desse desse jeito hoje tá certo nosso vídeo de hoje beleza 30 minutos de vídeo mais um vídeo longo para vocês sem cortes vamos embora já estamos aqui ó dentro da Fernandes Lima grande abraço a todos fique todos com Deus tchau